Olá, começa mais um programa em pauta da TV Câmara Municipal de Campinas. E nosso entrevistado de hoje é o vereador Carmo Luiz do PSC, que vai falar das suas ações aqui no Legislativo Campineiro. Olá vereador, obrigada pela presença. Olá Pamela, obrigado a você, obrigado pela presença e obrigado a você que nos assiste pela TV Câmara. Obrigado pelo privilégio de estar aqui. Muito obrigada. Vereador, vamos falar então do projeto 5.6 desse ano que o senhor protocolou, que dispõe sobre a fabricação, produção e distribuição da fosfoetanolamina sintética aos pacientes com câncer em Campinas. Qual que é o objetivo desse projeto? O objetivo desse projeto é que haja uma celeridade em todo o processo de distribuição. O nosso objetivo é que seja aprovado também, tem uma moção, um projeto de lei também de um deputado estadual que distribui esse produto químico para todo o estado de São Paulo, faça com que isso chegue e nós, como moradores da cidade de Campinas, pedimos com toda urgência possível que esse produto seja disponibilizado para os nossos cidadãos. Esse produto, a fosfoetanolamina, a fosfoetanolamina foi descoberta por uma equipe direcionada pelo professor Gilberto Orivaldo, que é professor aposentado da USP de São Carlos, Departamento de Química de São Carlos. E a função desse produto, ela busca dentro do nosso organismo a célula que está doente, ela descobre a célula que está doente e elimina aquela célula. Então nós temos um produto em nossas mãos que é um sonho da humanidade, na verdade a humanidade vem sonhando com isso há muitas dezenas de anos, há muitas dezenas e ele é uma realidade, tem sido comprovado todos os dias por testemunhos, por pedidos, por muitas vezes moções, tudo que é possível tem sido feito e nós na cidade de Campinas também, como voz do povo campineiro, colocamos uma moção para que haja uma distribuição, haja um processo de organização, haja um processo de regulamentação, haja todo o procedimento necessário, o que for necessário para que nós não deixemos que esse produto tão importante, uma descoberta tão importante para a nossa sociedade de uma doença que tem causado tantas tragédias, possa, em função das burocracias, é claro que são importantes, nós temos que tomar todos os cuidados possíveis, mas que haja um empenho de toda a sociedade no sentido de disponibilizar a fosfoetanolamina não só para Campinas, mas para todo o cidadão do Brasil e do mundo. E parabéns à equipe da USP, de São Carlos, para toda a equipe, na pessoa do professor Gilberto Orivaldo, uma grande descoberta que eu tenho absoluta certeza que trará grandes bênçãos à vida de nós seres humanos. E por mais que ainda não tenha testes clínicos oficiais, que a Anvisa ainda não tenha confirmado a eficácia desse medicamento, o vereador é importante que as pessoas sejam submetidas aos testes da fosfoetanolamina. E é isso que o seu projeto diz, que seja permitido. Que seja permitido. Que nós possamos começar a fazer a avaliação da forma como tem sido feita já pela USP e que possamos realmente mostrar. Existe resultado? Ele é real? Então, se existe, vamos trabalhar o mais eficientemente possível no sentido de desburocratizar. Porque, na verdade, ninguém está questionando a burocratização, todo o processo necessário quando se lança um produto químico dentro do mercado. E a fosfoetanolamina, com certeza, é um produto diferente de tudo que já foi visto no mercado. Nós não temos ainda as consequências reais. Mas, com certeza, tem um estudo já da equipe do professor Orivaldo que mostra tudo que vem acontecendo. Só que é necessário que nós, como sociedade, nos unamos a fim de apoiar o professor Gilberto Orivaldo, a fim de apoiar a USP, a fim de apoiar todos os órgãos, para que esse processo, esse movimento seja o mais eficiente, breve e organizado possível. Porque aí sim, nós já teremos aí a continuidade do trabalho que eles vêm desenvolvendo. Damos oportunidade para aqueles que já estavam fazendo o tratamento, terem continuação no seu tratamento e eficientemente, ou seja, de forma organizada, introduzirmos as pessoas que têm necessidade. A doença não espera, ela não pode esperar, ela é urgente. Só quem está doente ou que está com um familiar doente sabe. E é esse o nosso clamor para a sociedade, para todos, que isso seja feito o mais breve e eficientemente possível. Afinal, né, vereador, se alguém não der o primeiro passo, como a gente vai saber se ela é eficaz ou não? De alguma forma tem que saber e acabar com essa burocratização. É, nós precisamos caminhar muito rápido nesse sentido. Tá certo. Agora, outro projeto do vereador que institui aqui em Campinas a semana do lixo, do lixo zero. Do que ele se trata? Qual que vai ser a proposta dele? Na verdade, eu tenho observado e é muito triste, porque eu sou vereador de uma região periférica da nossa cidade, da região sul, sudeste da cidade de Campinas. E o que nós observamos não apenas lá naquela região, eu falo porque tem uma convivência muito próxima com a comunidade, com a base, e o que nós observamos é a forma como o cidadão descarta o lixo. É claro que nós não podemos, de forma nenhuma, culpar o cidadão. O poder público é culpado de tudo isso. Por quê? Porque não tem locais para colocar os resíduos, não existe uma seleção, uma separação eficiente dentro da cidade, não existe uma preparação do poder público junto ao cidadão para que esse lixo seja descartado de forma eficiente. Só que isso não basta, ou seja, o poder público não fez a parte dele, o cidadão não faz a parte dele também. Então, nós estamos propondo para a cidade, já dentro de um projeto que é um projeto do nosso atual prefeito, Jonas Donizetti, que é o nosso projeto Cidade Limpa, a ideia é a mesma, no mesmo sentido. Só que nós usemos uma semana do ano, uma semana do ano, e nesta semana façamos tudo o que for necessário, no sentido de fazer simpósios, workshops, desenvolver projetos, incentivos, que o sistema de mídia todo se envolva, a fim de mostrarmos à sociedade que, se não houver o envolvimento de todos, de todos, nós não venceremos realmente o problema do lixo, que é grave na nossa sociedade e causa uma série de sequelas, doenças, uma série de sequelas que vão se desencadeando. Depende da região onde está colocada, onde as pessoas jogam o lixo, aquela comunidade fica, parece que meio à margem da sociedade e muitas vezes a própria comunidade colabora para que aquilo aconteça. Então, isto é preocupante. Tem que haver uma educação, tem que haver um processo voltado à educação. É importante você compreender... Começando pelos pais, começando pela escola, para que a gente crie cidadãos de verdade. É importante você compreender, se você jogar uma bala, uma casca de bala no chão, essa casca de bala você colaborou para o lixo, ela vai correr, ela vai para o ralo e você pode ter certeza que ela vai parar no fundo de algum rio. E sendo que, na verdade, não era necessário. Ou seja, a nossa atitude de uma casca de bala é a mesma posição quando nós jogamos qualquer coisa, ou não temos o cuidado. Qualquer papelzinho, qualquer bituquinha de cigarro... Eu recebi um Facebook esta semana, uma coisa que chega a ser absurda, em que uma pessoa foi capaz de jogar o cão, o seu cão, deve ter sido o seu cão, dentro de um tambor de lixo em uma viela. Então, você observa a qualidade da pessoa, a qualidade de ser humano que nós estamos tratando. Ou seja, nós precisamos... Um cão, seja ele de qual... De que forma for, se for o seu cão, ele merece no mínimo a dignidade de um enterro. No mínimo, a dignidade de um enterro, se você pensa assim. E a dignidade do seu próximo, a dignidade do seu vizinho. Imagina que você jogou um cão numa viela, a tendência dele é que ele cause transtorno a todas aquelas pessoas que estão em volta. Então, essas atitudes, o nosso projeto vem nesse sentido. De nós começarmos a observar que nós não somos neutros. A casca de bala faz diferença. Nossas atitudes, por menores que sejam, fazem diferença. Nós não somos neutros dentro da nossa sociedade. E como membros ativos da nossa sociedade, devemos sim ter consciência e todos juntos participarmos de uma semana no sentido de educar, de fazer simpósios, movimentos, tudo que for possível nesse sentido aí. Claro, com certeza. E o projeto diz aqui que o objetivo é promover debates entre diversos setores, fomentar a economia circular, conceitizar a redução dos resíduos por toda a sociedade, proporcionar experiências lúdicas e técnicas, apoiar e incentivar o cooperativismo, oportunizar o lançamento de novidades tecnológicas locais, favorecer e contribuir para a redução, reutilização, reciclagem, compostagem, incentivar o consumo consciente, como o próprio vereador falou, e incentivar a promoção de mutirão de limpeza em parques, praças, ruas, pontos jurídicos e outros pontos da cidade, que é sua. Agora vamos falar das moções também, que também é uma ferramenta de fiscalização aqui dos vereadores de Campinas. E a primeira, o senhor pretende apela pela ampliação do programa Renda Cidadã. Primeiramente, do que se trata esse programa? Quais os benefícios que ele traz? O Renda Cidadã, Pâmela, é um projeto igual o do Bolsa Família. É um projeto do governo estadual, ele vem sendo implantado em algumas cidades do estado de São Paulo. E o nosso objetivo é que o governo do estado de São Paulo e o governo de Campinas façam um convênio. Porque qual que é o objetivo? É que haja realmente uma renda maior ao cidadão. Porque hoje ele atende a famílias que recebem uma renda per capita familiar de um quarto de um salário. imagine o que é um quarto de um salário de renda per capita familiar. Então é muito pequeno, é muito ínfimo o valor. Ou seja, não atende de forma nenhuma as necessidades de uma família, absolutamente. E o nosso projeto é esse, que através da nossa Secretaria de Assistência Social da nossa cidade possa, imediatamente, o mais breve possível, buscar junto ao governo do estado e o governo do estado, junto à cidade de Campinas, um convênio onde a gente possa trazer esse projeto Renda Cidadã para a cidade de Campinas, que eu tenho certeza que tem muitas famílias que têm necessidade. E o CRAS sabe disso, o CRAS tem esse acompanhamento. Nós temos uma visão holística da cidade, sabemos das suas necessidades, e são muitas. Então, tenho certeza que será mais uma forma de apoio a fim de atendermos as famílias que têm necessidades de assistência, de uma assistência maior, a fim de se sustentar e manter a sua família. Tá certo. E o vereador apela também, através de uma moção, vereador, para a implantação aqui em Campinas, do projeto Resgate. É um projeto que já existe na Suíça, sua matriz é lá na Suíça, mas ela tem uma filial na Ingoiânia. E do que se trata esse projeto? Qual que é a importância dele? Muito lindo esse projeto. Esse projeto, na verdade, eu recebi um convite. Eu sou amigo do pastor Vicente, da pastora Kátia, e do pastor Davi há muitos anos. Nós viajamos muito, muitas, muitas, muitas vezes. Fizemos muitas viagens. Brasil afora, naquela época, nós viajávamos ao melhor. Eu e eles viajávamos pelo Brasil. Eu não viajo para o exterior, eles que viajam. E o pastor Vicente e a pastora Kátia acabaram indo morar em Zurique, na época, e foram em missão para Zurique. E em Zurique encontraram as pessoas, entre eles o El Gedes, que é o presidente atual do projeto Resgate de Todo o Mundo, e esse projeto prosperou. E vem crescendo com a ajuda humanitária de várias instituições, como a Cruz Vermelha. Todas as instituições de resgate e cuidados ao ser humano vêm tendo ajuda do projeto Resgate, e o projeto Resgate recebendo ajuda dessas instituições. E o que é muito lindo, o que diferenciou todo o projeto, é que, na verdade, usa-se toda a estrutura necessária de instituições de resgate dos seres humanos no mundo todo, só que com o diferencial da relação da igreja. Ou seja, eles usam a estrutura das igrejas nos diversos países a fim de resgatar essas pessoas. Ou seja, o pastor tem em Istambul, um problema em Istambul, uma moça que fugiu e conseguiu fugir, precisa de auxílio. Principalmente mulheres que sofreram violência. Que sofrem, sofrem, sofrem. Nesses últimos anos de trabalho, o projeto Resgate resgatou 897 mulheres em 19 países. Mulheres que estavam abandonadas, que caíram... Na prostituição, né? É, porque, na verdade, elas vão, elas são conduzidas. Ah, você vai trabalhar como modelo, aí você vai trabalhar numa casa de família, aí você vai trabalhar e chega lá, eles tomam o seu passaporte, enchem você de conta e você vai entrando. É o mesmo processo de escravidão que é colocado em outros lugares. A diferença quando você é escravo dentro do seu país, a probabilidade de você se superar é muito maior. Nós temos isso como histórico. O próprio índio, a dificuldade que os europeus tiveram para escravizar índios. Escravizaram negros, eram mais rentáveis. Os índios eram mais rebeldes, eles conheciam a sua base, eles estavam dentro da sua casa. E o cidadão, quando sai e se depar com uma outra língua, com outra cultura, com tudo diferente, e com cafetões e cafetinas muito violentas, são pessoas extremamente violentas, que realmente colocam... é um sistema de escravidão. E esse projeto vem realmente fazendo um trabalho maravilhoso. Eu gostaria aqui de parabenizar toda a equipe desse projeto, aqui de Indaiatuba também, na pessoa do pastor Davi, o pastor Vicente, a pastora Cátia, todos os que estão envolvidos, porque eu tenho absoluta certeza que apesar de muito pequeno, o problema é muito grande, a escravidão no mundo tem... as pessoas têm tampado essa... não têm dado a importância necessária, mas a escravidão é um grande problema social, é moderno, e que é necessário que façamos o trabalho, não no sentido apenas de conscientizar, mas que também aqueles que não tiverem consciência sejam resgatados. Tá certo, virador, muito obrigada pela sua presença, e a gente volta no próximo programa com mais ações do seu mandato. Obrigado, Pamela, obrigado a você que nos assiste, foi um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado. E você não deixa de acompanhar a Câmara nas redes sociais, o vereador também participa das redes sociais, você tem mais outras informações no site da Câmara Municipal, e também sempre pela programação da TV Câmara Campinas, pelo canal 4 da NET e 61.3 UHF. Nós agradecemos a audiência e até o próximo programa. e aí E aí E aí Obrigado.